Pessoal, tudo bem? Presta atenção nesse recadinho bem rápido aqui. Você tem até a tarde do dia 5 de setembro para mandar um vídeo para nós homenageando a Polícia Militar do Paraná para o WhatsApp da 98FM 991083315 43991083315 homenageando a Polícia Militar do Paraná. Você pode ganhar um final de semana aqui, beleza? Na colônia de férias da VM em Guaratuba para duas pessoas. Estaremos sorteando um vídeo e duas pessoas vão para lá, tá bom? A estadia por conta da 98FM, por conta da Associação da Vila Militar, para você passar por lá homenageando a Polícia Militar nos seus 164 anos. Então, atento, beleza? Faça um vídeo, coloque seu celular na horizontal, grave uma mensagem para a Polícia Militar nos seus 164 anos. Nós estaremos escolhendo o melhor vídeo, mais criativo, mais bem falado, mensagem mais bonita, enfim. Eu, a Silvia, o Cadu e o Anderson escolheremos. E na quinta-feira de manhã, nós apresentaremos o vídeo ganhador para duas pessoas. É um sorteio, tá? Para duas pessoas no final de semana, lá na colônia de férias da Polícia Militar em Guaratuba. Você vai para lá e vai curtir tudo isso aqui, ó, que beleza. A pessoa, em Guaratuba, sem querer ir para a praia, porque você tem tudo disponível ali, tranquilão, tá? Participe, boa sorte. Mande o seu vídeo de até 20 segundos, homenageando a Polícia Militar do Paraná para o 991083315. Boa sorte. Tchau, tchau.